E o assunto deste terceiro bloco é solidariedade, vem aí mais um evento, um grande show que promete movimentar a Praça Saldanha Marinho e toda a cidade de Santa Maria no próximo dia 31 de maio a partir das 2 horas da tarde. Mas quem vai falar um pouco mais sobre essas festividades, onde a TV Santa Maria é parceira e vai estar junto mostrando todos os detalhes, é o presidente da Associação Amuleque, Ogier Rosado, já está comigo ao vivo aqui no Santa Maria agora. Boa tarde, Ogier, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos da TV Santa Maria. Bom retorno aqui, né? Estava com saudade dessa bancada. A gente ficou um pouco ausente da telinha, se bem que a gente está todos os sábados aí com o programa Tradições que voltou agora, graças a Deus. Pois é, moleque, deu um tempinho, eu sempre digo que a gente precisa palmilhar entre a emoção e a razão, né? E pós 27 de janeiro, na data de dois anos, a gente deu uma acalmada até por tudo aquilo que aconteceu, por o mal entendido que ocorreu. E a gente preparou alguma atividade e está chegando o inverno, né? E a gente conversou, a diretoria da Associação Amuleque, os familiares do Danilo, do Rogério e nós, da família do Vinícius. E resolvemos, dia 31 de maio, no aniversário do município, fazer um evento que a gente deu o nome de um show de solidariedade para aquecer a alma de quem doa e o corpo de quem recebe, né? E graças a Deus, é sempre que a gente se mobiliza, o apoio que a gente tem é muito grande. E o primeiro apoio veio da TV Santa Maria, né? E a TV Santa Maria, ela é coprodutora deste evento. Já temos aí notícias que lá vai estar o vivo da praça, no domingo, passando flashes, né? Isso é muito importante. E muitas entidades se somaram. Porque, na realidade, a gente não quer fazer só um evento de doação, né? De solidariedade. A gente quer algo maior. E uma das coisas que a Moleque tem trabalhado para isso é a questão da responsabilidade da segurança, né? Então, a gente fez alguns convites e, graças a Deus, a gente recebeu o apoio, primeiro, do Corpo de Bombeiros de Santa Maria. A gente agradeceu aqui o Coronel Maia pelo apoio que nos deu. Vai estar ali com o pessoal do efetivo dos bombeiros, explicando a nova lei, como se organizar para eventos, o que precisa de segurança. O Major Freitas, que hoje é coordenador de Defesa Civil, também nos dá o apoio. Vai estar a Defesa Civil do Estado e do Município participando, né? Na Brigada Militar vai estar o Pelotor de Imparações Especiais, que está agindo aí. Convidamos a gente a estar com a gente ali, esclarecendo qual é o trabalho da Brigada Militar. O que nesse momento tem tanta coisa ruim no Estado, a gente vai estar divulgando. O pessoal do Hemocentro se somou à atividade, vai estar ali fazendo captação de doadores de sangue, de medula óssea. Talvez, se houver condições até de doação, mas isso é algo que a gente vai estudar mais para frente, mas a captação e divulgação vai estar ali. A Casa Maria, que faz um trabalho fantástico, né? O Camumbi com as pessoas com câncer vai estar ali divulgando, porque é dia mundial de combate ao tabagismo, né? O pessoal da Saúde Bucal ia fazer um evento no sábado, transferiu para domingo. Vai estar com a Unidade Móvel da Prefeitura, fazendo a divulgação da necessidade do cuidado na Saúde Bucal. São muito bem-vindos, né? Também a H20, e a gente vai agradecer aqui ao Darlan, o Gasolina, o Eudipe, ela o apoio. Colocaram toda a estrutura, vou estar colocando som e estrutura de palco para nós ali. Aí vai o Mate e Mango, que é uma parceira, que é parceiro tradições, vai estar fazendo a mateada. E fora isso, se somou ali o pessoal da Zumba, que vai estar dando um show de Zumba. A Smiles Produção, que fez um grande evento esses dias aí. Vai estar o pessoal do Universitário Rugby, que tem um projeto social e são parceiros da Moleque. Vai estar os amigos do Fusca, vai estar o pessoal da Faculdade Metodista, através do curso de Educação Física. Vai ter alguns brinquedos, vão estar com monitores. Vai se somar também com a gente ali, a DB, Sonho e Luz, que vem dar uma parceria. E a gente quer agradecer muito fortemente aqui a duas pessoas. Ao Rudimar, que é da técnica, que faz o PPCI de muitos eventos. E ao engenheiro Vitor Guda Kass, que vão fazer o PPCI do nosso evento, gratuitamente. Nos deram esse brinde. Então é uma soma de ações e a gente quer que seja um dia realmente assim, um dia de solidariedade. Mas acima de tudo, um dia de muita alegria, que a gente celebre a vida. Que as pessoas venham para a praça, para tomar o seu chimarrão, para se divertir, para fazer a sua doação. Mas também para se conscientizar de que esse trabalho de prevenção depende de cada um. A gente não pode ficar jogando tudo no colo, ou de bombeiros, ou de prefeitura, ou de quem quer que seja. Esse é um trabalho que todos têm que fazer juntos. Pois é, são vários serviços e também é uma forma da população ter mais conhecimento e informação sobre todos esses serviços que serão oferecidos nesse dia 31 aqui na Praça do E-Marinho, né, Eugênio? É, com certeza. Essa é a nossa preocupação. A gente sempre disse, desde o momento que a gente foi bombardeado, bem dizer assim, porque até hoje ninguém entendeu o que aconteceu. E eu sei que isso é algo que cada um tem que aprender a conviver. Eu sempre digo e reforço que eu não consigo avaliar a dor de nenhum pai, né? Eu não consigo avaliar a dor da minha esposa, da minha filha, nem dos parceiros nossos da Moleque. Cada um tem o seu remédio, tem que buscar de uma forma ou outra. A nossa forma que a gente buscou foi tentar transformar essa dor em amor e a saudade em solidariedade, né? E um trabalho muito forte na questão de prevenção. A gente tem procurado sempre, a Moleque já procurou através do Rodolfo, com a Câmara de Vereadores, para fazer uma lei sobre placar eletrônico, porque é a única maioria que tem que controlar o ingresso de pessoas nos eventos, né? A gente está sempre lá em contato com o Corpo de Bombeiros, com a Fiscalização da Prefeitura, sabendo o que está acontecendo, o que mudou, o que foi. Muitos eventos acontecem na Santa Maria nesses dois anos aí, alguns por falta de competência, outros por irresponsabilidade, sem PPCI. Hoje a nova lei está aí, os bombeiros têm sido muito rígidos. Tanto é verdade que agora no balonismo eles só liberaram no sábado de manhã. E eu acho que isso é um ponto positivo, porque realmente a Moleque não quer trancar no evento. Pelo contrário, nossos filhos gostavam disso e a gente quer isso, a gente quer que as pessoas se dividem, só que com segurança, né? E eu tenho tido contato com várias pessoas de todo o Brasil e a gente nota que em alguns locais as pessoas não acordaram ainda. Então esse dia vai ser para divulgar isso. Os bombeiros estão divulgando como é a lei, qual é o procedimento correto, o prazo que tem que entrar com o seu PPCI, aquilo que é necessário ou não, o pessoal da técnica, o engenheiro, o Pelego, que é o mais conhecido, vai estar ali com a gente. Então a gente vai somar ações para isso, é para divulgar como fazer um evento, que as pessoas se divirtam e ao mesmo tempo a gente possa passar um domingo brindando Santa Maria, que está de aniversário, com a nossa solidariedade e a solidariedade de muitas pessoas. Para a gente ter uma ideia, já estamos recebendo em casa muitas doações, né? E aqui eu quero agradecer a vocês mais uma vez de Santa Maria, né? Que sempre que a gente lança uma ideia, vocês compram essa ideia e vai até ser transmitido para todo mundo, né? É um evento que sai de Santa Maria para o mundo, via canal 19, mas pela internet para todo mundo. Então isso para nós é motivo de muita alegria. No dia 31 vocês também vão estar recebendo doações? Sim, no dia 31 também. A gente está recebendo já agora algumas doações e no dia 31 as pessoas podem trazer agasalhos, alimentos, né? E como está a Defesa Civil do Estado, vai estar aí do município, a gente vai fazer já uma entrega, já alguma parte para eles e outra a gente vai decidir depois, com os nossos parceiros, com a TV Santa Maria, com todo o pessoal, como a gente vai fazer esse encaminhamento para atingir o máximo possível de pessoas que necessitam. E eu tenho certeza, e isso que a gente usou, essa doação ela faz muito melhor para quem doa. Ela aquece a alma de quem doa, além de aquecer o corpo de quem vai receber. É verdade. Além de todos esses serviços, vai ter atrações artísticas para o pessoal poder aproveitar o domingo com a família, né? Mesmo? Quem é aí as atrações já confirmadas nesse evento hoje? Isso até nos causa um problema, porque a gente tem tantos amigos aqui, e eu quero pedir desculpas aos artistas de Santa Maria, que são fantásticos, e foi eles que se mexeram naquele momento que Santa Maria precisava dar uma respirada, eles se uniram, né? E a gente tem muitos amigos aí. A gente vai estar com a Aristela Alves e alguns convidados, né? Que eu tinha tempo que eu tinha convidado ela. O Leandro Rize, também é outro parceiro que a gente encontrou nessa jornada para estar conosco. E a banda Iandê. E como nada é por acaso na vida, a banda Iandê, além de ela ser uma banda de Santa Maria, hoje o baterista dela é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, porque ele foi meu DJ lá na cidade de Manoel Verna há quase 25 anos atrás. E o mundo deu votos, e hoje ele é baterista da banda Iandê, e ele cresceu com o Vinícius lá em Manoel Verna, né? Então eu não vi a calhar isso. Então vai estar a banda Iandê, Leandro Rize e a Olicela é convidados. Mas a gente agradece aí a todo mundo que se propôs estar com a gente. A gente vai fazer mais eventos, a gente deu um tempinho, né? Até porque a associação tinha que respirar. E esse vai ser uma retomada de tantos outros que a gente vai fazer por aí. Fica o convite aí para o pessoal de casa, então, no dia 31 de maio, a partir das 2 horas da tarde, aqui no centro de Santa Maria, na Praça Saldanha Marinho. Pode reforçar o convite do pessoal de casa aí, Eugênio. A gente convida então você para participar com a gente num dia de solidariedade, um dia para aquecer a alma de quem está doando, o corpo de quem recebe, né? E eu quero agradecer aqui também a prefeitura do Unesport de Santa Maria, na Secretaria de Esportes, que vai nos botar os brinquedos para a gente estar ali. Então é uma soma de ações que a gente está tendo. E você é convidado, principalmente para vir brindar a vida, para vir se divertir, tomar seu chimarrão. E a gente dá um grande abraço nessa nossa cidade, que está completando 157 anos.